A gente conversa, se usa palavras, sobre o olhar Quando você prende o meu cabelo em sua mão, é roupa, paixão A gente se gosta do namorado, que faz o coração da mão de mim Pergunto onde estou aqui, por que eu saí, das fotos juntos é difícil É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, eu falo sempre de amor, como a silência pega o amor É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, eu falo sempre de amor, como a silência pega o amor A gente conversa, se sabe, é muito solteiro, apaixonado A gente conversa, se sabe, é muito solteiro, apaixonado É muito solteira, apaixonada Pra vida perfeita, o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal, fingindo que se torna De mundo solteira, apaixonada Pra vida perfeita, o nosso jeito de amar O homem se desapegado O homem se desapegado O homem se desapegado O homem se desapegado